Diego, você não fez direito, faz de novo Amiga, olha só quem é que estamos Quem é que estamos é ótimo, né? Bora todo mundo pra Feirinha das Gordas? Bora todo mundo pra Feirinha das Gordas A minha irmã me perguntou se a galera não fica chateada Gente, a gente é o que? Gordinha? Mas eu sou gorda, me respeita Tá rolando uma feira plus size aqui em Curitiba E eu vou levar vocês pra dar um tour com a gente E eu vou gravar alguns lookinhos que eu achar a minha cara E que eu achar que eu usaria, tá? Mostrar algumas marcas e lojas pra vocês Darem uma olhadinha, uma stalkeada ali no arroba no Instagram E ver talvez no meu corpo, que é um corpo gordo, né? Não é só olhar a fotinha ali maravilhosa E ver se você decide investir nessa peça ou não Então, bora lá? E ver se você quiser investir nessa peça ou não Certo, também tá rolando um projeto de escaneamento do corpo gordo Então, assim, eles querem saber mais ou menos como que se comporta Pra trabalhar mais a padronagem Fazer uma modelagem mais voltada pro nosso corpo Uma iniciativa super legal das meninas aqui E bora conferir, vou deixar as informações aqui embaixo pra vocês E aí E aí E aí E aí Aqui na feira também a gente tem a Hermannis Brechó. Quem ainda não viu, eles são aqui de Curitiba, eu já fiz um vídeo mostrando algumas peças de lá com as migas, clica no card que vai aparecer ou aqui ou aqui, não sei, é um mistério, só Jesus sabe, e eu vou encontrar um look bem legal e provar para vocês. Perdoem a minha falta de sutiã, a pessoa veio provida, mas eu acabei deixando a minha bolsa lá no porta-malas, então vai marcar, vai marcar, mas quem é que não tem seios, não é mesmo? A minha calcinha ela está marcando um pouquinho porque ela é preta, inteligência, em vez de colocar uma cor nude, eu e as minhas calcinhas sempre me gongando. Mas gente, olha só esse casaquinho que graça, coloquei uma segunda peça aqui e ele está 10 dinheirinhos. Vale ou não vale a pena gastar teu fat money com ele? E esse vestidinho aqui que é uma peça única, R$25,00, gente. Só colocar os acessórios certos é porque assim, hoje eu vim bem despojada, por isso que eu estou de chinelinho e não deu para compor um look, mas já dá para vocês terem ideia do que vocês encontram ali na Hermannis. E assim, hoje eu vim bem despojada. Eu escolhi um lookinho nada convencional aqui da Voluclus e gente, eu achei os preços deles muito parecidos com o de fast fashion, então assim, roupa para gorda a gente normalmente sabe que é mais caro e se não me engano o cropped que eu estou R$69,90 e essa saia Godet, diferentona, super diferentona para você dar close mesmo. É uma estampa mais étnica, né, que fala? Na verdade é um cropped, gente, eu só coloquei ele mais para dentro porque hoje eu estou uma menininha bem recatada. A saia R$99,90, então assim, achei os preços bem ok, é mais ou menos o que você encontraria de preço na C&A e na Renner, só que para roupa para gorda, porque a gente sabe que é difícil. Então, esse foi o lookinho da Voluclus e como eles dizem, o poder é ousar. Eu estou aqui na Devon Rodrigues, que também é uma loja curitibana, se não me engano eles têm loja no Polo Shop e eles revendem umas marcas bem legais com umas modelagens bem modernas de São Paulo. Curtiram o meu lookinho? É uma inspiração de Ano Novo, super passaria virada assim. E esse bombonzinho fora da caixa, ai meu Deus do céu, hoje eu estou difícil, vou te contar. Esse vestidinho que eu escolhi da Simone Troiano Plus, que também é aqui do Paraná. Ele é R$168,00, mas é uma cor sobra neutra, bem verão, vocês veem que ela conversa bem com a maquiagem que eu estou no meu olho e é só investir nos acessórios certos por ser uma peça neutra, que é sucesso gata, se joga. Olha, é bem alto verão, primavera-verão, é uma peça coringa que vale a pena você ter no seu guarda-roupa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olhem esses detalhes. A Amial Curves, que é a dona dessas peças lindas de alumínio, não oxidam, mesmo que molhadas, enfim. E eles, além das roupas, eles produzem essas semijóias. E, gente, olha esse macacão que eu estou, senão é um luxo. Proteção solar 50 e ele é totalmente ajustável ao corpo, tem outras estampas. Eu estou apaixonada nas peças deles. Eles são do interior de São Paulo, é uma marca nova, mas super vale a pena conhecer. Fiquei um piteuzinho, né? E aproveitar que eu estou linda, maravilhosa, nojentíssima, eu vou finalizando com vocês aqui. Obrigada por ter assistido. Isso foi um pouquinho mais essa Feira Plus Size que rolou aqui em Curitiba. Espero que aconteça mais vezes, para que as meninas aqui de Curitiba sejam bem servidas, não é mesmo? É um mercado bem carente aqui para nós. Mas é isso. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijinho e tchau, tchau. A Thalita está rindo aqui porque eu tenho um consultor de imagem, sabe, gente? A minha imagem agregada, vinculada ao nome Samara Raffel, tem uma mente pensante por trás. Quem que é? O meu irmão e o esposo. O que a ideia é quanto eu devia estar com o meu cabelo para tudo, o que é mante? Um coca no Amazonas, um cocau aqui em cima, um cocau bagunçado que eu tinha corrido no meio do mar E é isso, um cocau aqui em cima assim, os cabelos todos bagunçados Selvagem, né? O que? Amazonas? Tipo um Amazonas que tem acabado de correr na beira da praia, igual nos filmes Mas o Amazonas não é quem monta em cavalo? É, sim Correndo na beira da praia com cavalo Mas a Amazonas corre na selva, na fazenda Gente, a Amazonas ela é rica e ela tem uma cobertura na praia Ela tem uma casa na praia, ela é moderna Moderna, ninguém que mora no meio do mato Ué? Amazonas normalmente é em selva Bate o vento no cabelo, floresta A gente tá assistindo o filme errado, ele não, né? Tá tudo certo Então gente, ficaram com mais um bônus, um extra de dicas de assessoria de Diego Calegari Não contratem, eu não recomendo Tchau